E a renovação da CNH pelo Detran de São Paulo cresceu neste ano. Vamos falar novamente com a nossa repórter aqui em São Paulo, Beatriz Manfredini, de quanto que foi esse aumento em Bia. Soraya, foi um aumento de 52%, né, agora de janeiro até o meio do ano de 2023, nesses primeiros seis meses, então, do ano. Para a gente ter uma ideia, olha, foram quase 3 milhões, para ser mais exata, 2 milhões e 800 mil de CNHs que foram renovadas nesse período, contra 1 milhão e 800 mil no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2022, né, de janeiro a dezembro, foram 3 milhões de CNHs renovadas. Ou seja, só nesses primeiros meses do ano, esses primeiros seis, sete meses agora de 2023, nós temos quase a mesma quantidade de CNHs renovadas aqui no estado de São Paulo do que em todo o ano passado. Então, um aumento aí de 52% quando a gente faz a comparação com o mesmo período de 2022. Além disso, o Detran aqui de São Paulo diz também que conseguiu alcançar, agora, neste ano, o maior número de renovações totalmente automatizadas, automatizadas, ou seja, sem nenhum processo que a pessoa precisou comparecer até uma sede do Detran pessoalmente, né, um processo totalmente digitalizado. 90,57% dos pedidos de renovação foram feitos dessa forma, sem nenhum tipo de atendimento presencial, tudo, então, de forma digital. Além disso, é importante também a gente dizer que o Detran disponibiliza alguns canais, mesmo com esse acesso digital, com esse atendimento digital, para se alguém tiver algum problema. Então, se fez todo o processo de renovação digital no site do Detran ou no site do Poupa Tempo e não recebeu a CNH nova, renovada, dentro de três dias, aí o indicado é mandar um e-mail para ouvidoria.detran.sp.gov.br. Lembrando também que, recentemente, o Detran liberou para que as pessoas possam renovar as carteiras antes daquele prazo de 30 dias do vencimento. Agora é livre o prazo de renovação. Por enquanto, para fazer essa renovação antes dos 30 dias, é necessário comparecer até um local, né, ou do Detran ou do Poupa Tempo, como a gente aqui que fala do Poupa Tempo Lapa, por exemplo, mas em setembro isso já vai mudar e esse serviço também será automatizado. Então, vai poder fazer a renovação sem ser nesse prazo de 30 dias e também de forma automatizada, também de forma online. Para agendar ou para concluir esse processo de renovação de forma digital, é preciso entrar no site detran.sp.gov.br ou no poupatempo.sp.gov.br. Soraya. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Bia!